Olá, pessoal! Bem-vindos à aula sobre David Hume. Essa vai ser uma introdução ao filósofo escocês estudando a sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, que é, possivelmente, a sua obra mais importante se pegarmos a sua influência na história da filosofia. Hume foi um pensador do século XVIII, escrito, escocês, empirista, cético. Vocês provavelmente conhecem outros pensadores dessa tradição empirista, como George Berkeley, que vai falar que ser é ser percebido, e, principalmente, John Locke, que vai defender que o ser humano é uma tábula rasa. Hume vai, além desses pensadores, com a sua devastadora crítica à causalidade, ao conceito de causalidade. Se Nietzsche, mais à frente, foi dinamite, Hume foi, antes, um furacão na história da filosofia. E, muitas vezes, eu tenho a impressão que a influência e a importância do Hume é um pouco ofuscada pelo Kant, que veio logo em seguida com a sua filosofia crítica muito motivada pela filosofia do Hume, que o fez, em suas próprias palavras, despertar de seu sonho dogmático. Ou seja, antes do contato com Hume, Kant era apenas um pensador que seguia na tradição racionalista, tinha feito uma carreira filosófica com esse dogmatismo. E, depois de Hume, ele vai tentar defender a possibilidade da filosofia, porque Hume vai dizer que somente as ciências exatas, as questões abstratas que dizem respeito aos números, podem ser provadas e demonstradas. De resto, a gente está se baseando na inferência, na indução. E isso provém não da lógica, não da razão, mas do hábito, dos costumes. Porque o Sol nasceu ontem, e antes de ontem a gente assume que o Sol vai nascer amanhã. Mas Hume vai dizer que isso pode muito bem não acontecer, como, de fato, um dia não vai acontecer. Então, vamos ler algumas citações. Todos os objetos da razão ou investigação humana podem ser divididos naturalmente em duas espécies, a saber, relações de ideias e questões de fato. A primeira espécie pertencem às ciências da geometria, álgebra e aritmética. E, numa palavra, toda afirmação que seja intuitivamente ou demonstrativamente certa. As questões de fato que formam os segundos objetos da razão humana não são verificadas da mesma forma, e tampouco a evidência de sua verdade, por maior que seja, tem a mesma natureza que a antecedente. O contrário de toda afirmação de fato é sempre possível, pois que nunca pode implicar uma contradição, e é concebido, pelo intelecto, com a mesma facilidade e clareza, como perfeitamente conforme a realidade. Que o sol não nascerá amanhã não é uma proposição menos inteligível, e não implica mais contradição do que a assertiva contrária de que o sol nascerá. Vão, por isso, tentar demonstrar a sua falsidade. Se isso fosse demonstrativamente falso, implicaria uma contradição e jamais poderia ser claramente concebido pelo intelecto. Então, essa parte é muito importante, essa distinção entre relações de ideias e questões de fato. Na filosofia do Hume, que muito vai influenciar a de Kant, como eu falei, nós somos atingidos por impressões, nossa mente recebe impressões do mundo externo. e aí a nossa razão começa a fabricar conceitos a partir dessas impressões, pensamentos, ideias. Vem, portanto, a partir da influência da experiência. E, assim, tudo o que a gente dizer com respeito a questões de fato da experiência, do mundo, se baseia mais propriamente nos costumes, no hábito, na nossa observação empírica da realidade, de como as coisas costumam ser, do que na razão, na lógica. A gente pode perfeitamente calcular o valor de uma hipotenusa utilizando o teorema de Pitágoras, mas não podemos provar a existência de Deus ou a liberdade ou as verdades eternas, supostamente, da moral humana com a mesma certeza, com a mesma exatidão. Todo efeito é uma ocorrência distinta de sua causa. Não pode, por isso, ser descoberto na causa. E sua primeira invenção ou concepção a priori, isso é, que diz respeito antes a antes da experiência, apenas na mente humana, deve ser inteiramente arbitrária, sem validade. Então, a noção de causalidade é uma ilusão. A gente que junta uma causa e um suposto efeito, mas, na realidade, Hume diz que essas coisas acontecem separadamente. Se você está gostando do vídeo, deixe a sua curtida e compartilhe-o, pois isso ajuda muito o canal a crescer e encontrar outras pessoas interessadas em estudar filosofia online. Qualquer dúvida que tiver, fique à vontade para deixar um comentário também. Mais à frente, Hume afirma, todos os acontecimentos parecem completamente soltos e separados. Um acontecimento sucede a outro, mas nunca podemos observar qualquer laço entre eles. Parecem ser juntados uns aos outros, porém não conexos. E como não podemos fazer ideia de qualquer coisa que nunca se tenha apresentado aos nossos sentidos exteriores ou sentimento interior, a conclusão necessária parece ser que não temos nenhuma ideia de poder ou de conexão. E essas palavras são absolutamente vazias de sentido, tanto quando as empregamos nos raciocínios filosóficos como na vida comum. Assim, Hume invalida a metafísica cristã desde Santo Agostinho até São Tomás de Aquino, invalida o racionalismo dogmático, o pensamento de René Descartes, também metafísico, o seu dualismo de corpo e alma, invalida Leibniz e todos os racionalistas que estavam em voga no seu tempo. E assim, Hume deixa o enzejo, provoca uma proposta de reavaliação da própria racionalidade na filosofia. O projeto crítico empreendido por Kant em seguida é um projeto que busca fundamentar a razão pura, a razão prática, a crítica da faculdade de julgar para que sejam uma ciência, para que a filosofia mereça esse estatuto tal como as ciências exatas. Hume diz Parece-me que a quantidade e o número são os únicos objetos de ciência abstrata e de demonstração e que todas as tentativas de estender essa espécie mais perfeita do conhecimento, além de tais limites, não passam de sofisma e ilusão. E mais à frente, todas as demais indagações dos homens só dizem respeito a questões de fato e de existência. E estas, evidentemente, não comportam demonstração. Tudo o que é pode não ser. A negação de um fato jamais poderá envolver contradição. É interessante que, para o Hume, o ser humano não é tão diferente dos animais assim. Ele possui a racionalidade, é claro, mas, ele vai dizer, um gato também age de maneira semelhante quando ele retorna para um pote que costuma ter água ou comida. Então, ele diz que a razão em nós não deixa de ser uma escrava das paixões. Ela não deixa de servir aos instintos, aos apetites naturais, assim como o que acontece em todos os outros seres. a questão é que o ser humano a razão é sofisticada, ele tem pensamento abstrato, raciocínio complexo, mas não deixa de ser esse instrumento. Isso é muito interessante porque, nesse tempo, havia toda aquela questão da ideia da liberdade, de provar, de instaurar a liberdade do ser humano. A liberdade civil, a liberdade moral, tudo isso era uma questão para o século XVIII. E o Hume vai na contramão com esse seu raciocínio. Há quem diz que o ser humano é extremamente complexo, ele pode dizer que outras coisas também são extremamente complexas e a gente não chama elas de livres. Como, por exemplo, o clima. O clima é influenciado por diversos fatores e está sujeito a diversas mudanças extremamente complexas e a gente não diz que é livre. Todo o resto a gente chama de determinado. Então, por que o ser humano só porque possui uma racionalidade mais sofisticada a gente vai chamar de livre? Bom, essa foi a minha introdução a David Hume. Na descrição você encontra tanto essa obra Investigação sobre o Entendimento Humano quanto outras obras de Hume como O Tratado da Natureza Humana, uma obra de juventude que é muito completa, mas que não tinha preferência do próprio Hume e os seus ensaios também. Ensaios morais, políticos e literários. E a gente se vê na próxima aula. Até lá. Eu recomendo que você assista a seguir a minha aula sobre a crítica da razão pura de Immanuel Kant. de Immanuel Kant. E a gente se vê a minha aula de Immanuel Kant. E a minha aula de Immanuel Kant. E a minha aula de Immanuel Kant.